Ué, a cama já está arrumada. Onde será que eles estão? Ah, já sei. Estão lá na cozinha tomando café da manhã. Vou aproveitar que eles estão comendo e vou separar o uniforme. Peguei esse shortinho aqui pro Felipinho. Um shortinho vermelho. E a camisa da escola é essa daqui. Olha só. Pra Laurinha é esse short saia. Na frente é uma sainha, atrás é um shortinho. E a blusinha é igual. Um par de sapatinhos vermelhos pra combinar com o uniforme. Vou dar a Laurinha. E um par de sapatinhos vermelhos pra combinar com o uniforme pro Felipinho. Prontinho. Agora deixa eu ir lá na cozinha ver se eles já terminaram o café da manhã. Estava procurando vocês lá na cozinha. Mas foi você mesmo que disse que a gente podia comer aqui na mesa da sala. É, foi sim. Eu acabei me esquecendo. Não tem problema. Já terminaram? Já terminamos sim. A gente só não aguentou comer toda a fruta. Tá bom então. Vamos lá no quarto pra trocar de roupa que tá na hora de ir pra escola. Vou trocar a Laurinha primeiro. Então, Felipinho, você espera só um pouquinho, tá? Tá bom, mamãe. Vem cá, filha. Vamos tirar esse crocs. Esse branquinho não é o crocs da escola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. A aurinha já está pronta. Agora eu vou arrumar o Felipinho. Mãe, eu posso tomar uma água? Vai lá rapidinho e volta aqui que a gente tem que arrumar seu material ainda. Tá bom, não vou demorar. Agora é a sua vez, filho. Vamos tirar aqui o seu sapatinho pra botar o uniforme. Prontinho, Felipinho. Você também já está arrumado. Agora vamos arrumar as mochilas. Mãe, não esquece que hoje eu tenho aula de história e de matemática. Tá, pode deixar. A Laurinha também? É, eu acho que a Laurinha tem aula de arte. Tá, vou separar o material então. Pra Laurinha eu separei essa mochilinha aqui, que é uma mochilinha de unicórnio. Olha só que linda. Tem um arco-íris bem colorido aqui na frente, cheio de brilho. Tem unicórnio aqui, pirulito, lacinhos. Muito linda essa mochila. Então vamos colocar tudo aqui dentro. Ela tem um bolsinho aqui na frente que dá pra colocar algumas coisas também. A Laurinha vai levar um fichário. Olha, o fichário dela tem aqui as divisórias, né? Pra ela escrever cada matéria. Cada uma com as suas folhinhas. Deixa eu colocar aqui dentro. Vou colocar o fichário lá no fundo, assim. Aí ela tá levando o livro de arte e o livro de história. Que hoje ela tem aula de história, que é a aula que ela vai ter junto com o Filipinho. E vai ter aula de arte, que é uma aula que ela faz separada, né? Então deixa eu ver, acho que eu vou botar esse livro aqui dentro do fichário pra nivelar aqui o negócio e ficar tudo direitinho. Ela tá levando também o planner dela, pra ela poder fazer as anotações. Ela adora andar com o planner pra baixo e pra cima, né? E também uma pastinha com algumas folhinhas pra fazer os trabalhinhos. Então as folhinhas que ela vai precisar já tá aqui dentro. Deixa eu fechar aqui. Porque aqui dentro da mochila é isso. As outras coisas eu vou colocar aqui no bolsinho. O que não couber aqui no bolso, eu boto dentro da mochila. Então ela vai levar uma caixinha de giz de cera. Olha só. Caixinha pequenininha, mas aí tem todas as cores que ela precisa. Um vidro de cola. Como ela tem aula de arte, ela vai fazer trabalhinho. Uma tesoura. Se precisar cortar alguma coisa pra fazer o trabalho, né? Uma régua. Um lápis. Olha o lápis dela que bonitinho. Tem um unicórnio na ponta. Muito fofinho, né? Olha isso. Deixa eu colocar aqui o lápis. Um apontador. E uma borracha. Deixa eu ver se vai caber tudo aqui. E o lápis tá caindo pra fora. Vamos fechar. Será que coube? Coube tudinho. Nossa, as mochilas fazem milagre. Então a mochila dela já está pronta. Deixa aqui com ela. Segura aí, filha. O Felipinho escolheu essa mochila aqui. Não sei pra que é uma mochila tão grande. Se ele nem tem tanta coisa pra levar assim, né? Mas ele que escolheu, então tá bom. Peguei a pastinha dele com as folhinhas pros trabalhinhos. Deixa eu colocar aqui dentro. E hoje ele tem aula de matemática e de história. Então tá aqui. Eles vão ter aula de história juntos. E quando for pra aula de arte, A Laurinha for pra aula de arte, ele vai pra aula de matemática. Então tá levando aqui o livrinho dele separado. E o caderninho de matemática. Filho, você não pegou seu caderno de história. É que a professora falou que a gente vai fazer trabalho. Por isso que eu estou levando as folhas. Ah tá, então tá bom. Tá certo. Então aqui dentro da mochila do Felipinho vai ser isso. Vamos colocar as coisas aqui no bolsinho. Aí eu peguei uma calculadora, porque ele tem aula de matemática. A professora deixa usar durante a aula, só não pode usar durante as provas. Caixinha de giz de cera. Ele gosta de colorir. Nas provinhas dele, nos trabalhinhos, sempre vem desenhos pra colorir. Então eles gostam de colorir. Aí eu peguei uma régua pra aula de matemática. Tesoura. Se precisar, né? É bom deixar na mochila, é sem ponta. Então não tem problema. Um vidrinho de cola. Porque a professora sempre distribui aquelas folhinhas. E aí as folhinhas é legal você colar no caderno pra fazer você não perder. Aí tem um lápis. Lápis já tem uma borrachinha aqui na ponta. Mas mesmo assim eu gosto de colocar uma borracha extra. E também um apontador. Então aqui dentro da mochila dele já foi tudo também. Deixa eu colocar aqui pra ele vigiar. Segura aí sua mochila. Então deixa eu mostrar agora pra vocês o que eles vão levar de lanche. Pra Laurinha eu peguei essa lancheirinha cor de rosa. Parece uma maleta, né? Olha que bonitinha. Tem essa alcinha aqui. Aí ela abre aqui, ó. E a tampinha levanta. Aí aqui pra Laurinha eu coloquei uma caixinha de suco de maçã. Aqui, ó. Um suquinho. Uma caixinha de biscoito. São biscoitinhos em formato de animais. Coloquei maçã. Já até cortei ao meio, olha. A maçã dela. Uma garrafinha de água. Uma bananinha. E um sanduíche. Que eu preparei pra ela agora de manhã. Bem fresquinho. Então tá bem gostoso. Deixa eu botar aqui assim. A aguinha. A maçã. E a bananinha. Ih, será que não vai fechar? Tava tudo aqui dentro. Por que que agora não vai fechar? Vamos com um jeitinho. Assim. Agora fecha. Deixa eu travar aqui. Pronto. Fechadinha a lancheira dela. Pro Filipinho, eu peguei essa lancheirinha do Pac-Man. Olha só que linda. A lancheira dele é maior que a da Laurinha, ó. Porque o Filipinho é mais guloso, né? Geralmente menino come mais que menina mesmo. Então aqui a lancheirinha, ó. Tem a salsinha aqui. E aí pra ele eu coloquei de frutinha. Uma pera. Uma pera bem gostosa. Uma bananinha. Que são frutas fáceis de comer, né? Não precisa de faca nem nada pra comer. Um sanduíche. Que eu preparei agora de manhã também. Ele tem presunto, queijo, alface, tomate. Um monte de coisa. O da Laurinha é só um patezinho que ela prefere. Aí coloquei uma caixinha de biscoitos. Uns biscoitinhos, tipo um cerealzinho. Uma garrafinha de água. E uma garrafinha de suco de fruta. O suquinho dele é misto. Tem várias frutinhas. E o da Laurinha foi só de maçã. Então deixa eu colocar tudo aqui dentro. Deixa eu ver. O meu sanduíche. Aqui o suquinho. Deixa eu ver como que eu vou organizar isso aqui. Que eu nem lembro mais como que eu tinha organizado, né? Pra poder caber tudo. Então vamos lá. Sanduíche e o suquinho. Ah, tá. Acho que assim cabe. A água. A perinha. E a banana. Como que essa lancheira aqui é grande, ela cabe tudo. Então a lancheira do Filipinho também já está pronta. Tudo pronto, criança. Já podemos ir pra escola. Eu tô muito ansiosa pra voltar às aulas depois das férias. Tô com saudade dos meus amigos. É, vocês são muito engraçados. Quando estão de férias ficam doidos pra voltar a estudar. E quando estão estudando ficam doidos pra entrar de férias. Mas é isso que é divertido, mamãe. A gente gosta de ficar com os amigos, mas tem hora que a gente quer ficar em casa. Ah, eu também era assim quando era criança. Então vamos pra escola. Amiguinhos, nós já estamos prontos pra voltar às aulas. E as suas aulas já começaram também? Ou vocês ainda estão de férias? Comenta lá no nosso Instagram. A mamãe vai deixar ele bem aqui na tela pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram. Assim você pode comentar em todas as nossas postagens. Isso mesmo. E quem comentar, a mamãe dá coraçãozinho no comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos.